Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de cesta, desde fevereiro de 2014 sem falhar, uma única clássica, uma única cesta. No vídeo de hoje você já viu no título, é um projeto com componentes de baixo custo que vão ajudar vocês em seus projetos microcontrolados, por exemplo, que é um gerador PWM com controle digital. Tem um microcontrolador mais simples que não tem PWM por hardware e você quer um PWM estável com passos discretos, este circuito vai te ajudar bastante, por exemplo, um 8051 que não tem um PWM próprio ou o Pix mais simples de 8 pinos, por exemplo, 12F629, então este projeto pode ser utilizado em conjunto com outros, certamente vai te ajudar bastante, você vai gostar, utiliza componentes clássicos muito bons, vamos aprender mais um pouco sobre eletrônica, como sempre. Valeu sua audiência! E eu lembro você que este vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil, acesse toroid.com.br, primeiro link aqui na descrição, verifique aí, faça cotação para o seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto em toroid.com.br. Vamos para o vídeo de hoje? Cursos Hotmart na descrição. Prontos para mais uma clássica? Prontos para mais uma legendária? Let's get started! Eu apresento de cara o esquemático completo, hoje não vamos perder muito tempo na parte teórica, pois você que acompanha o canal aqui, certamente já ouviu falar de todos os componentes deste circuito. Eu tenho aqui o PDF, eu deixo disponível para download, aqui na descrição, clico em mostrar mais, faço download e monte este circuito que é bem interessante. Olha só galera, tenho certeza que muitos vão botar o olho e já vão identificar o que implementamos aqui, pois é simples a lógica. Nós queremos controlar com bits discretos um sinal PWM. Então aqui galera, eu estou gerando o meu clock, a minha frequência de PWM com o 4093. 4093 que é o circuito integrado CMOS que tem as portas de mid-trigger, eu ligo como inversores, eu tenho aqui neste primeiro a configuração como oscilador, que depende de R1 e C1. No caso aqui eu estou utilizando 3K1347nF. Com isso eu tenho uma frequência próxima de uns 13kHz na prática. E eu bufferizo este sinal, aplico um buffer com outra porta inversora do 4093, que é esta segunda porta aqui. No pino 10 eu vou ter o sinal de clock que vai ser aplicado a um circuito integrado 4017. Um circuito clássico também, um contador Johnson, que neste caso específico eu estou utilizando 4 saídas dele, mas você pode utilizar mais saídas, depois eu já explico para você o porquê disso. O pino de enable é no GND para habilitarmos, e eu reinicio aqui, que é 4 quando é acionado, eu reinicio aplicando um pulso no pino 15, que é o reset 4017. A cada borda de subida de clock aqui, ele aciona uma das saídas, aciona sequencialmente. Então, no primeiro pulso, Q0 vai a 1, depois Q1, Q2, Q3. Quando o Q4 for a 1, eu dou um reset, portanto eu volto para o Q0. Ou seja, ele fica trocando Q0, Q1, Q2, Q3. Q0, Q1, Q2, Q3. Perfeito? Aí, galera, eu aplico estes sinais através destes diodos aqui, um N4148, para não haver transbordo, ou seja, para eu não curto-circuitar mais saídas do 4017, prejudicando o meu sinal PWM. Portanto, eu aplico estes sinais em chaves analógicas que eu tenho controle digital. E aqui está o segredinho para gerar o nosso Dutch Cycle do PWM. Eu vou utilizar o 4066, que todo mundo já conhece, é outro CMOS, que, colocando o nível lógico alto nos pinos de controle aqui, eu aciono a respectiva chave bidirecional analógica, essas chaves internas dele aqui. Então, aqui, nos pinos 13, 5, 6 e 12 do 4066, você pode aplicar o sinal que vem de um microcontrolador, por exemplo, um PIC mais simples, um 8051, ou, então, um microcontrolador que você não queira sobrecarregá-lo, queira a partir de apenas bits discretos, você ter um PWM controlado facilmente. E, no caso deste circuito aqui, eu estou utilizando resistores de pulldown de 1kΩ, e eu ligo aqui em uma Deep Switch para 5V. Quando a chave, respectiva a chave, está aberta, eu tenho nível 0 em cada um dos seus nós aí, no respectivo nó. Quando eu fecho a chave, eu ligo em 5V esse nó aqui, consequentemente, eu aciono a chave do 4066. Eu utilizei a Deep com os pulldowns aqui, para podermos testar na prática, sem utilizar um microcontrolador. Podemos, é claro, desenvolver com algum microcontrolador no futuro, aproveitando esta topologia. Aí, as saídas das chaves, eu ligo todas juntas aqui, perfeito, para eu ter a resolução do sinal. Um 10k aqui para pulldown, e eu reforço com as portas do 4093 que sobraram, com este buffer aqui. Primeiro o inversor, aqui, e depois esta porta aqui, buffer que está ligada a 5V direto na alimentação, uma das entradas e a outra recebe o meu sinal PWM. Teremos aqui o PWM OUT, bem bacana para o controle. Então, o que acontece aqui? Eu ligo Q0, 4017, e se a chave aqui do 4066 estiver fechada, aparece aqui no pino 2. Concorda comigo? Só que eu vou, depois, na sequência, ligar o Q2. Se caso a chave estiver aberta, o sinal some aqui no pino 3 do 4066. Mesmo para o 9, mesmo para o 10. Então, imaginem uma situação em que eu estou varrendo aqui as minhas saídas do 4017, e eu tenho apenas esta primeira chave do 4066 fechada. Eu vou ter um nível lógico alto por 1 quarto do tempo, 1 quarto do período. Está aí a nossa sacada, 1 quarto do período, 25%. Se eu ligar a chave 2 aqui com a chave 1, eu vou ter o período ligado em 50% do tempo, pois eu tenho duas chaves ligadas. Se eu ligar as três primeiras chaves aqui, eu vou ter 75%, e todas elas eu vou ter 100%, e todas abertas, 0%. É isso que obtivemos com este circuito. São 0, 25, 50, 75 e 100% de Dutch cycle. Veja aqui, como eu mencionei, se você utilizar as 10 saídas do 4017, certo? Você facilmente tem aí um PWM com resolução de 10 em 10%, e muito preciso. Concorda? PWM acaba sendo bem preciso, pois é um controle digital. Só que utilizando as 10 saídas aqui, você precisa de pelo menos mais 2 4066. Essa seria uma desvantagem, e precisa de 10 pinos de controle do microcontrolador. Mas também existem outras sacadas para você minimizar os pinos de saída, por exemplo, a partir de Shift Registers. Então, tudo vai se interligando aí, você pode implementar das mais diversas formas. Então, de 10 em 10% fica interessante. Eu montei com quatro saídas apenas, utilizando um único, 4066, para simplificar a montagem, e para passar essa ideia para você. Nas clássicas, nós sempre procuramos trazer uma ideia inicial, que o assinante pega essa ideia, e aproveita nos seus projetos, melhora os circuitos, e aprende ainda mais sobre eletrônica. Capacitores de desacoplamento para os circuitos integrados, como sempre, o valor de 100 nano, entre o zero e o 5 volts. O circuito está sendo implementado em 5 volts, mas como eu estou utilizando circuito CMOS, eu posso modificar aqui, posso alimentar até o limite dos componentes, uns 15 ou 18 volts. Verifique os datasheets deles. E basicamente é isso, galera. Uma desvantagem desse circuito é a seguinte, como eu faço uma varredura aqui, o 4017, a frequência do PWM será uma divisão do número de saídas do 4017 que eu estou utilizando. No nosso caso aqui, o clock que entra no pino 14 vai aparecer como PWM dividido por 4. O clock que entra no pino 14, se você utilizar as 10 saídas, vai aparecer no PWM dividido por 10. Então, se você precisar de um PWM de 1 kHz, você tem que aplicar 10 kHz no clock. PWM de 10 kHz, você tem que aplicar 100 kHz no clock. Então, tem essa desvantagem, este sistema aí de acionamento digital. Mas eu deixo disponível para download aí na descrição, este PDF aqui com esquemático, baixe ele, monte, faça os testes também, é claro, agora nós vamos para a bancada verificar isso tudo funcionando. Venha comigo! Está aqui o circuito montado na bancada, você tem os circuitos integrados que utilizamos, 4093 que gera o clock e também serve como buffer de saída do nosso PWM, o 4017, você pode utilizar mais 4017, aproveitar esta ideia para expandir e aumentar a resolução do PWM, e o 4066, responsável pelo controle do DUTY Cycle, a partir dos bits de seleção que aqui neste projeto, para o teste prático, estou utilizando a DIP Switch, chaves simples aí para verificarmos o funcionamento. Temos, portanto, quatro passos. temos então as opções de 0, 25, 50, 75 e 100% para este PWM, já é útil para algumas aplicações. Utilizando os mesmos circuitos integrados aqui, um 4066 extra, você tem até oito passos para o DUTY Cycle, utilizando mais, você tem aí resolução de 10 em 10%, aí acima de 10 em 10%, utilize mais 4017, e aí você consegue aí resoluções bem interessantes com uma lógica simples. Vamos verificar o funcionamento, já estou alimentando com 5 volts da bancada, vamos ver os principais sinais deste circuito na tela do osciloscópio. Estou utilizando o canal 3 da fonte de bancada aqui, BK Precision, 5 volts, se eu liberar a saída, nós vemos que o consumo não é perceptível, o consumo do circuito é muito baixo, é inferior a 1 mAh, por isso que eu não tenho registro aqui na minha fonte, o display que mostra o consumo. Bem interessante isso, além de ser um circuito simples, você tem um baixo consumo, o que facilita a utilização com sistemas da bateria, por exemplo. Então vamos analisar agora os sinais deste projeto. Aí está o nosso osciloscópio, vamos analisar aqui primeiro a saída do oscilador com o canal 1, vamos ligar aqui, ajustar o trigger do canal 1 e depois vamos analisar o PWM propriamente dito. Está aí o nosso sinal, galera, esse é o sinal do oscilador, sinal bem bacana, uma frequência 13.12 kHz, estamos medindo aqui no instrumento, observe atentamente que o Dutch cycle é um pouco inferior a 50%, mas isso não importa pois o 4017, como ele consiste em um circuito integrado com flip-flops sensível à borda de subida, nós corrigimos essa questão do Dutch cycle na oscilação no próximo estágio. No nosso caso nós vamos ajustar ele a partir do 4066. Conforme analisamos, 13 kHz nós teremos na saída 13 kHz dividido por 10. Vamos conectar o canal 1 mesmo na saída do circuito aqui, saída do nosso buffer. Está zerado, observe que quando eu ligo este bit aqui eu tenho um resultado na tela. 3.29 kHz a frequência. então estamos dividindo por 4. Faz total sentido conforme analisamos na parte teórica. O nosso PWM terá o clock dividido pelo número de saídas aqui que eu estou utilizando no 4017. Essa seria uma desvantagem do sistema. Então observe que quanto maior a resolução maior a divisão de clock também. Se utilizar as 10 saídas do 4017 você terá a frequência de saída 10 vezes menor que a frequência de entrada. Utilizar dois 4017s para ter resolução de 5 em 5% você tem a divisão por 20. Mas tudo é questão de você adaptar o seu projeto conforme a sua necessidade. Então aqui o nosso Dutch vamos aproveitar aqui canal 2 deixar no clock para vermos os sinais juntos aí do nosso projeto. Beleza. Vamos botar aqui o canal mais para baixo. Está aí o nosso sinal um sinal bem bacana como você pode observar eu quero adicionar a medida aqui do canal 1 para verificarmos o Dutch Cycle positive Dutch Cycle ok excelente 25% aciona o segundo bit aqui 50% 75% e aí 100% pois estamos sempre em nível lógico alto com os 4 bits em high desligando mais significativo aqui eu volto para 75% de Dutch Cycle desligando o próximo 50% 25% e 0% que seria o pino em low interessante não? como podemos observar aqui nós temos uma borda de subida bem bonita no nosso PWM trigando para a borda de descida vemos esta característica aí também bem bacana a descida do nosso sinal e lembro vocês que aqui no projeto eu utilizei as Jeep Suites para emularmos os bits a troca de bits mas na prática você provavelmente vai aplicar este circuito essa topologia com um micro controlador por exemplo um PIC de 8 pinos o 12F629 o 12F675 ou um 8051 que não tem PWM em hardware acaba sendo muito útil esse sistema inclusive para poupar processamento até se você quer utilizar aí mais sinais PWM controlados com um outro processador um AVR um PIC mais sofisticado você poupa processamento com esta técnica técnica simples ainda mais se não precisar de passos muito com uma resolução muito grande de PWM beleza galera então está aí mais uma clássica para vocês apresentada um circuito que você pode aproveitar para as suas diversas aplicações na eletrônica comente aqui embaixo o que achou comente outras sugestões de aplicação para este circuito sei que os nossos assinantes ferem eletrônica todos vocês aí tem diversas ideias já para estes projetos e deixe sempre seu feedback sobre as nossas videoaulas esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica nossa clássica videoaula de sexta não esqueça do like de sempre se é novo no canal se inscreva também nos siga nas demais redes sociais temos amplo conteúdo aqui para você entre cursos séries projetos e tutoriais mais de 2.900 vídeos então se inscreva e acompanhe todo o nosso conteúdo isso é engenharia o uso intencional da ciência por hoje é isso vou ficando por aqui ótimo final de semana para todos um abração e até a próxima e até a próxima